Que ela não abre a casa pra quase ninguém. Você é minha amiga de várias gerações, tá quer dizer? Essa casa não era assim. Mas aí minha mãe faleceu e eu errei tudo porque meu irmão não queria saber nada de coisa velha. E meu papai, que você não conheceu, ele colocou um bilhetinho em cada um dos móveis, embaixo, dizendo, esta mesa veio na data tal, de casa tal, de fulano e de tal. Eu não sabia como me livrar do meu passado, que estava aqui. Então eu chamei a Marilu, ela sabe o que é bom e o que não é. E sobretudo ela não é, é isso que eu acho que é legal, que você também é. É anticonvencional, sabe? Eu sou muito mais formalzinha na história da casa, ela não é. É linda essa parede também. Você compra esses papéis chineses. Sim, sim. E você tira e ficam os quadradinhos também. Ela fez um papel de parede manual. Isso. Ficou demais. Ótima ideia. Eu adorei a composição, a sobreposição de tapetes. Em Veneza, tem aquele chão todo feito de pedrinha. E para cobrir as pedrinhas, eles traziam tudo do Oriente, milhares de tapetes um em cima do outro. E eu acho que é uma ótima solução para casa mesmo, assim. Às vezes as pessoas acham que tem que ter um tapetão em casa. Não tem. Vai colocando tapete em cima de tapete que fica super descolado. A sua carruagem da cinderela é digna, né? É de 1700 também. Maravilhoso. De Murano. Aqui são tecidos assim, de Pierre Frey para cima, né? É. Todos os tecidos que eu escolhi, são todos os designers que eu amo. Esse, você sabe que foi a Marilu que achou na 25? Mentira. Juro por Deus. Esse tecido é da 25? De roupa. Ah, costanza. Dá para achar um tecido maravilhoso desse na 25. E você viu que ela, ironicamente, botou um plástico aqui. É um... Eu já sei de onde é. É da Magma. É. Do Brás. É isso. Da Regel Pestani. Exatamente. A gente já falou já o máximo. Eu adoro. Essa daqui, Marcel Breuer, arquiteto da Bauhaus. Essa é uma original, ele mesmo que fez. E a Cachiglione também ali. Ah, pois é. Bom, isso porque eu achava o Cachiglione além de tudo um gato, sabe? Eu gosto também disso que é. Ingo Maurer. Foi legal porque abaixou o teto, deu uma modernizada aqui. Então, suas luminárias são mais contemporâneas, assim. Ela abre conforme vai esquentando? É. E esses brasões? Você que resolveu enquadrar. Achei e, como eu não tinha nada na época que eu casei com o Júlio também, essa outra história, que eu fiquei pobre outra vez. E ele tinha isso daqui jogado no banheiro. Você, Marilu, que encapou aquele armário empurrado. Aquilo a gente pintou uma vez. Eu falei, Marilu, isso tá uma porcaria. Então, ela disse, ah, eu vou procurar um tecido, foi na Dona Telly. Bem clássico, né? Eu acho você mais ousada no seu jeito de se vestir do que na sua casa. Porque eu sou mesmo. É. Esse recaminho também aqui é muito lindo, né? Essa era a cama da minha mãe. Muito linda com o ikat, essa mistura. Esse foi o Júlio que me deu, esse foi o Jua, esse foi o não sei o que, mas lá, 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 lá. Ela falou, ah, então vamos pôr todos os namorados lá em cima e pronto. A cada desfile a gente sentava em cima de um. Depois se levava. Dois estilos completamente diferentes, as estampas putty com esses bordados orientais. Queria te agradecer. Obrigada a você. Por ter aberto a sua casa e contado suas histórias maravilhosas. Obrigada.